Abração do meu coração Abração do meu coração Quero te ver Quero te ver Exaltado e venhado Vinhando a luz da tua glória Levar o teu amor e poder Pois tu és santo, santo, santo Exaltado e venhado Vinhando a luz da tua glória Levar o teu amor e poder Pois tu és santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Quero te ver Santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Quero te ver Quero te ver Quero te tocar Quero te abraçar Quero te ver, Senhor Quero te ver Quero te ver Quero te ver Quero te ver Quero te rolar Quero te dolar Cantar lança Quero te ver Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo E eu te vejo 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 Deus abençoe a minha irmãs Não é a imagem não É te cheiro de sua voz